Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo e vamos continuar aqui com a nossa com o nosso hospital psicótico aqui eu vou fazer o seguinte eu vou começar agora agora que a gente já tem um conhecimento melhor no jogo já tem uma ideia melhor do que deve ser feito e tudo mais eu vou começar a impor alguns objetivos para cada episódio que nem nesse episódio aqui eu queria colocar o objetivo para a gente finalizar a parte dos quartos e já da prisão e do e do restante dos quartos né a prisão e o e o hospital né então vamos lá eu tô fazendo isso aqui de granito eu tenho bastante granito aqui né ardósia quanto eu tenho de granito bastante granito aqui ó para mexer eu vou fazer o seguinte então vamos acelerar um pouquinho mais deixar na velocidade média e eu preciso começar a pesquisa porque olha o tanto de energia que eu tô perdendo isso aqui ó estão com 3450 watts aqui cravado e eu não consigo armazenar essa energia ou seja eu tô perdendo ela né terminar isso aqui preciso melhorar os blocos fazer a parte das armadilhas essa mina aqui já já ela tá no esquema para começar a ajudar na base tá certa aqui a restrição ela vai ficar responsável pela mineração pelo transporte limpeza e pesquisa ó tá fazendo um quarto ali são quatro quartos por enquanto tá certo vamos fazer um hospital e o parede de granito que é mais forte né não tenho granito cadê a eng está dormindo para de dormir não tem madeira a savana a savana você tá no cultivo então vai por dois o cultivo são de madeira agora por isso que não tá pronta a minha sala ainda de temos carne humana e apodreceu tá vamos começar a acertar e sair devagar calma isso vai cortar madeira eu preciso desse canteiro aqui ó para começar a fabricar as pedras eu quero granito não quero usar ardósia não para aqui é granito também né mas vai dar muito trabalho para vir aqui quebrar para depois trazer para cá acho que aqui é mais fácil fabricar de qualquer maneira se eu for usar granito depois mais para frente eu posso construir isso aqui quando o duplicante tiver mais duplicante quando os colonos tiver mais mais tranquilo onda de calor você tá aguentando até quanto temperatura até 41 você até 30 isso não é legal preciso de um chapéuzinho de cowboy a onda de calor vai me atrapalhar viajando no suco turbo nem lembrava de ter suco turbo onde ela conseguiu eu tenho essa bazuca aqui né descobri que ela dá um tiro só e arrebenta tudo e eu vou usar ela numa ocasião que eu julgar necessária calor aqui menos quatro segurou carne seca aqui eu coloquei ela para transportar e limpar né padeira o arthur tá com 29 todo mundo tá zoado aqui para aguentar o calor vou ter que fazer mesmo a parte dos dos rescriador passivo fazer um em cada quarto mesmo é que demora um pouco a cadeira vamos acelerar isso aqui vamos lá espero que não aconteça nenhuma invasão ela tá carregando aqui hum tá tudo exposto aqui ó aí beleza mesa de canteira agora vamos por aqui para adicionar tarefa fazer bloco de granito até ter 100 toda vez que tiver 110 e agora eu tenho que pegar alguém para fazer isso aqui vai ser o arthur mesmo ele vai fabricar os blocos e depois ele constrói vamos lá arthur set bronco enquanto isso a ang vai construindo o arthur já já passa a ang na em construção né vamos ver como é que ele tá aqui ele tá com 7 de construção e a ang 12 ele ganhou bastante construção ele tá chegando nela né ela constrói bem menos que ele porque ela tá ocupada com outras coisas né ela é praticamente aí cancelar isso aqui para eles parar de vir aqui em cima me atrasando aí beleza agora eu tenho granito estrutura parede de granito vamos fazer aqui 6 por 8 né tô fazendo deu 6 por 9 não 6 por 8 aqui aqui eu vou subir não porém isso não granito pegar isso aqui e fechar aqui ó vou pôr uma porta aqui ó e aqui eu faço a prisão e aqui em cima eu faço o hospital boa aí fui para cortar madeira então a verdade é a zona que eu fiz aqui vou duas camas só e aqui no hospital vou pôr quatro camas tá cortando madeira cortando 52 graus alguém deve tá reclamando insolação sério vamo 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 constrói peraí um pouquinho aí dentro pra você diminuir essa insolação aí aí pode ir lá construir agora não mano vai lá construir construir esse negócio aí que se não vai tamo lascado aí baixar essa temperatura aqui dentro foi pra 17 aqui 22 24 41 31 ela deveria tá cozinhando cozinha eng o que que ela foi construir 27 38 e agora ela não tá cozinhando porque eu acho que não tem nada pra cozinhar ah ela não vai cozinhar mesmo né refeição abundante quando der faz 5 uma boa refeição quando der faz 5 uma refeição simples quando der faz 5 vamos lá que a gente tem um objetivo nesse episódio isso aqui é perigoso ficar aqui né Lucifério só passar uns comerciantes aí pra vender essa bagaça o quarto dela não tá pronto ainda eita eu queria uma invasão agora 1 2 3 4 todo mundo de pau na mão lascou tudo melee melee é chato demais tá com arma tá com arma e tá sem arma eu vou botar uma arma na mão dela todo mundo de pé tá tá vamo vamo na sorte vou derrubar 2 e os outros vão embora falei vocês não vão fugir não mano falei aí tá liberado todo mundo ah você peraí ainda não fiz ainda já seria nosso primeiro paciente ó o bicho foi lá comer o corpo perdeu tempo não vou esperar ele terminar o os quartos não vou ficar acelerando muito não fecha aqui mano por favor a savana continuar cortando madeira eu vou agradecer muito é tem que colocar uma porta ali né porta aqui mais ou menos tem aqui também e aqui senão não fecha o cômodo missão missão não quero saber de missão agora não eu tô focado essa mesa aqui tá errada essa mesa aqui não pode ficar na área da cozinha a mesa de esquartejamento que não fica tudo sujo de sangue e eu tô vacilando tô fazendo isso o tempo inteiro opa apagar esse fogo aí apagar o fogo por favor obrigado tá vendo só porque eu não troquei as paredes ainda acho que de colapso grave rubber poderosa de diversão tá faltando com comida crua escuridão dormiu no chão búfolo feminino búfolo feminino louco eita vem pro papai vem vai pra lá rapaz e é tudo sangue no zóio não mano não quero que vem pegar isso aqui deixa isso aqui lá foca no que é importante finalizar esses quartos arquiteto parede porta isso aqui não era pra tá aqui ae cozinha lavana ela não limpa? acho que limpa limpa a cozinha aí isso aqui nem era pra tá aqui mano tá tudo errado ó virar essas bagunças daqui e isso aqui é ardósia? bombida psico feminino só porque eu tenho três mulher colocar um piso de ardósia aqui na cozinha onda de calor acabou faz tempo já cápsula de carga opa aceito a onda de calor acabou agora vai buscar medicina deixa lá não essa aí é importante caramba agora eu fiquei com bastante medicina agora eu gostei por favor só vou pegar o que vai fazer aqui eles estão conseguindo construir aqui ó já já fica pronto aqui é granito né? e aqui é ardósia beleza Tô com ela pra fazer corte Então já acabou os cortes Por isso que ela não tá mais cortando madeira Presta atenção Cortar árvores É bem mais fácil segurar as invasões Porque eu tenho Já começo com 3 né Então é mais tranquilo Estamos no verão ainda Tá bom Bom, tô atordoado Tava precisando Subi do psico feminino aí Me lascou Tá responsável pela cozinha Aang Eu acho que eu não coloquei pra esquartejar Detalhes, não, tá sim Tá pra esquartejar de tudo Aí garota Aí, pô, agora sim Agora não suja mais tanto a cozinha E o Arthur faz o que pode lá Não, eu não consegui fechar ainda a parte dessa parte aqui Faltando madeira É esse meu erro Ela tá dormindo no chão o tempo inteiro Aí, pô Quarteja o múfalo Precisa de bateria, tô sabendo Agora sim Aí Tira essa pedra daqui Tá vagando ainda Terminar a cama dela Essa cama aqui já não era mais pra ser cama de hospital Faz muito tempo Vou definir a savana como dona Porque a rubber vai Vai entrar em catarse E aí é besteira Não pode estar em colapso grave Acabou de voltar, pô 40, 18, 10, 5, 5 Não, tá tranquilo Agora tem madeira, hein Constrói aqui Constrói aqui E aí garoto Tá o bichão mesmo, hein Constrói aqui Finalizar o quarto Aí, mano É... Rubber Fez telhado? Pegou infecção alimentar, caramba Preciso fechar isso aqui Pra começar a parte das pesquisas De novo Ah, só vai ser fácil É, sabe que Julgando a aleatoriedade desse jogo, né Nunca pode julgar que vai ser fácil É esse cara aqui, ó É esse cara aqui, ó É daí, mano Agora esse aqui E aí, Arthur Tô louco Bomba de fumaça O Arthur vai morrer E aí, Arthur Resgata ele aqui Deixa eu ver Que você não tá podendo resgatar nem Qual que é a cama dele Uma médica agora Olha aí, veio três cara E deram muito mais trabalho Do que quatro, cara Esse jogo Vou te contar Aí dá medicina pro Arthur aí Que ele ficou zoado, hein, mano E a Rubber Não, duas cama médica, não Isso vai dar ruim Vamos, vamos Passou da metade do episódio Mas dá pra terminar isso aqui, ó Ela vai se curar rapidinho Vamos tirar a cama Deixa ela ali Onde é que tá o É que tá longe, né Sempre é muito longe, né É até que É lá na ponta Ok Ela já se curou O Arthur Tem que demorar um pouquinho O que é isso que ela pegou O cara já tá sem cabeça Esse bicho aqui, hein, mano Mega escaravelho feminino Ah, ele veio daqui, né E a savana Tá se curando já Limpa aí que seu quarto Tá muito feio Aí, garota Tá se recuperando já Da infecção alimentar Quem mais pode cozinhar junto com ela A savana pode cozinhar também, pô Tem dois foguinhos em cozinhar Vou determinar logo isso aqui Ó, ela não tava se recuperando De colapso grave É o Arthur Tá com dor, né Dor severa Vai baixar agora pra média Mais um hang aí Aí, boa Pronto, agora eu tenho duas cozinhando Vai deixar a Aang um pouquinho mais livre Energia Acho que no próximo episódio Talvez dê pra começar as pesquisas E ficar sem bateria não dá, não Começar as defesas também, né A parte tá se curando Também que eu tenho muita medicina boa E uma ótima médica, né A savana Que agora tá cozinhando também Faz tudo Menos 16 Menos 14 9 Ela faz boas refeições, a Aang Muito bom Vamos lá, Arthur Tem que levantar, mano De você aqui E você trabalhando Tirar o repouso dele Eu quero que ele Trabalhe machucado Com dor Isso, vai lá, Aang Comida tem Beleza Estamos no verão E você, Arthur? Vai recolhendo a madeira Vai construir essas Hum Deixar isso aqui pra começar a parte das armadilhas Na verdade Tem que parar com esse negócio de ficar batendo de frente com as invasões Começar a jogar mais inteligente Pesteira ficar batendo de frente Melhor usar as armadilhas Tá liberado Pode colher agora Ela não vai colher Porque eu coloquei dois, né No cultivo Demora Quarto O Arthur perdeu muita vida Você é doido Quero terminar o hospital Tá difícil Deixa eu colocar você aqui de novo Pra cultivo no 1 Precisa colher esse arroz aí Como no verão, mas, né Começar a armazenar isso aí O Arthur vai levantar Todo vapor, né Colcador Movimento fraco Manipulação 24 Vai Arthur Pula dessa cama Ah, esse bichinho tá aqui, ó Por isso que eu tenho que me fechar, né Por isso que eu tenho que me fechar O Arthur já acordou com Com função alimentar Caramba Vamos, Arthur Come Já vem Catarse já E vem pro arrebento Que Vou fechar isso aqui, né De você Urgentemente Aí, savana Vai seu serviço aí Temperatura aqui dentro Tá negativa Tranquilão Será possível Que eu não vou conseguir terminar Isso aqui nesse episódio Cada episódio Uma surpresa Diferente, né O Arthur Eu não entendo Esses caras Como é que eles conseguem Ser alvo Tão fácil Assim Nas brigas 501 de madeira Vou começar a fazer as armadilhas 92 de arenito 128 de granito Aí, Arthur Vai, mano Rebenta Ô, Zé Ruela Aê Aí, agora vai Só tenho que Só tenho que nada Só tenho que deixar ele construir Agora A Robert tá muito lenta Ah, ela tava Distraindo Aí, faz a limpeza Pegou os panos daqui Não, mas já Já ela vai vir pegar Minha faxineira Ela minera bem, né É, ela é mineradora Gatilho fácil Duas cozinhando Bastante Bastante item ali Dá um dinheiro Isso aqui, né Vai aparecer os comerciantes Certo E o Arthur Parar de enrolar Vai, Arthur Come e vai trabalhar Tava com sete, né De construção Vamos ver quanto é que ele tá Agora Sete Vai pra oito já Próximo ele vai pra oito Onde ele vai, mano Ah, tá Completar a diversão Vai pra oito Oito de construção Aí, agora E força tarefa, hein Os dois juntos Mostra pra ele, hein Como é que faz Tenho 377 Pele humana E ainda não atendi Ninguém no hospital Infelizmente O hospital não fica pronto Nunca Tá parecendo obra Do governo Tá, aqui acabou já Granito Ardózia Ardózia É, aqui já acabou Granito E aqui Ardózia Ah, tem bastante granito Aqui em volta Aqui não tem mais nada Mas aqui tem bastante É, vou colocar mais gente Pra fabricar Vou colocar a Eng Também pra fabricar E a Hubbard também Qual os três na verdade Quem quiser fabricar Vai lá e fabrica O granito Pronto Aê, consegui Aí, se der um objetivo Pra cada episódio Fica melhor E aí dá pra focar Eita, pior hora Ele escolheu pra dormir E a Savannah vai E a Savannah vai treinando A cozinha dela, né Ela tem dois foguinhos Ela tá precisando treinar mesmo A Hubbard também tá precisando Treinar a pesquisa dela Que ela tem dois foguinhos Quem pesquisa Mas só tem dois Já já ela vai treinar Quem mais pesquisa bem A Eng Tem um foguinho Só É, a Eng A Grupção Solar Tranquilão A comida tá tendo o tempo inteiro Então tá bom Carne de inseto Apoderceu no armazém Nem sabia Que tinha carne Aqui vai ser a prisão E aqui vai ser o hospital E aí garota Enquanto não fechar a porta Eu não fecho o bônus O piso aqui Não pode ser O de Ardose É a mesma Dolejo de Ardose Isso daqui Cama de hospital Cama de hospital Pronto Agora ninguém mais precisa Ficar trocando a cama De lugar Se tiver prisioneiro Eu posso trazer direto pra cá Aí ó Fazendo piso Agora eu vi o negócio funcionar Vamos pôr mais piso de Ardose Pra gente ter bastante Ardose A técnica de plantar no chão É só pro early game Não é pro jogo todo não Até mesmo que você vai onerar demais O seu colono que planta Você deixar ele ficar repondo E sair o tempo inteiro Aí os comerciantes chegaram Ó tem um relacionamento Artilheiro, mercenário, Agatha Parente do colono Savannah O que ele é meu? Parente, Agatha Lane Olha ela aí Porra, esses aqui Estão bem equipados Molotov Ô louco Esses estão maquinados Esses são perigosos É, vamos colocar piso De Ardose em tudo Bastante Ardose Azulejo de Ardose É assim Pronto Quero ver se não vai ter Ardose nessa bagaça Vou colocar aqui pra fabricar Ardose Coloco de Ardose Tem bastante aqui em volta Deixa aí uns Uns 110 também Pronto Aí A cozinha já tá melhorando Opa Pera aí que o Arthur é o cara da negociação A gente finalizar esse episódio Vamos fazer uma negociação decente aqui É 12 ele tem Vamos lá Mano Vai dar dinheiro isso aqui Que eu tenho certeza que eles vão querer Muita coisa que eu tenho Acelera Vamos ver Vixe Ó, vou vender a calça O aço não Vou vender o Lucifério Não quero isso aqui na base Já deu Já deu 1.026 Já quase levei todo o dinheiro dele Pele humana Eles compram também Pagam caro Vou vender também Depois eu pego muito mais Pele azul Vai Pano Vou deixar os panos Componente avançado Não vou guardar Componente eu vou guardar Arroz E carne humana Beleza Agora vamos ver o que eu vou comprar deles Eita Cama nobre de granito Caixa de dormir para animal de calcário Focar É ele Biocombustível Eu não quero Fruto de HV Também não Calça Das calça com S Calça Gabardina de pano Cara, né 246 Eu não vou comprar essa cama Beleza 75 Não preciso disso Só que se eu não comprar nada dele Ele não vai ter dinheiro para mim Tem que comprar alguma coisa Até ele dar 1073 Hum Vou tentar comprar essa cama Porque ela é normal, né Se ela fosse Melhorzinha A Gabardina é boa Cinto de bomba de fumaça Saber Eu vou comprar a cama Se dane Pronto A cama vai ficar com a Aang Ela merece Priorizar a desconstrução E pega a cama Instala Aqui Vai instalar Foi sua caminha bonita Olha lá Você é a menina dos olhos Aí 74 a cama Que beleza, hein Ó Partão bonito Agora é só esperar a ardosa Show de bola E por aqui a gente finaliza esse episódio A gente se vê no próximo Hospital e prisão prontos E aí a gente vai agora acertando as coisas devagar No próximo episódio A gente cuida da parte das É Da segurança Né E já começa também a ver a parte da pesquisa Até o próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo